Fala galera, beleza? Estou aqui num Pro Shop de boliche e eu vou mostrar pra vocês a furação de uma bola de boliche. Então, solta a vinheta! Estamos aqui com o Edu. O que você faz exatamente? Eu faço uma furação personalizada numa bola de boliche importada. Você poderia explicar pra gente o início de todo o processo de furação? O processo começa com a medição da mão de cada atleta. Isso é individual. Cada atleta tem a sua medida. Pra cada pessoa eu tenho uma marcação. E aí, dependendo do atleta e da bola que eu vou fazer a furação, se eu já tenho as medidas aqui igual a dele, por exemplo, eu só pego daqui e começo a fazer a marcação na bola. Uma vez com as medidas já do atleta, eu vou fazer a furação em cima. A bola tem, no mínimo, dois marcadores. Esse aqui que geralmente é de uma cor bem diferente. No caso ele é verde, rampinho. E esse daqui é o centro de gravidade da bola. Ou seja, esse aqui é o lado mais pesado da bola. E esse daqui é o centro geométrico do núcleo. Toda bola tem um núcleo do lado de dentro. E esse aqui é o centro geométrico do núcleo. A partir dessas marcações, eles são os meus guias, na verdade. Eles me auxiliam a fazer a furação. A partir da fabricação de uma bola, eu posso fazer com que ela faça curvas diferentes, ou faça menos, ou faça mais curva, dependendo do que o atleta necessita naquele momento. Conhecendo o atleta, o que ele precisa e a pegada dele, as medições da mão, eu começo a furação. No caso, eu faço as marcações do polegar. A distância do polegar. Por exemplo, eu vou colocar o polegar aqui embaixo. Então eu já sei que agora o polegar vai aqui. Aí depois, eu já traço as distâncias dos outros dois dedos do médio e do anelado. E aí eu já tenho uma média do que vai ser a furação final. Claro que não está muito preciso ainda, porque eu vou começar o furo ainda pelo polegar. E particularmente, começo sempre pelo polegar. Eu acho que a maior broca que eu uso é a broca do polegar. E a chance de ela deslizar alguma coisa é maior. Por isso que eu começo pela broca do polegar. Se ela deslizar para algum lado, eu conserto na frente, que é uma broca mais fina e mais fácil de controlar. Após as marcações iniciais, eu vou começar a fazer a furação propriamente dita. No caso, como eu comentei, são brocas bem mais largas. São brocas grandes. Essa aqui é uma broca de quase 3 centímetros. Uma broca bem larga mesmo. Eu ensino na furadeira as medições do atleta. E aí eu ajusto na furadeira as medições de ângulo e diâmetro. Aí eu faço a furação do polegar específico. Acabei de furar o polegar. Vou colocar um plug. Eu coloquei um dispositivo intercambiável, que é mais para quem compete mesmo. Eu coloco esse dispositivo na bola. Vou fazendo o acabamento. O furo nem sempre sai tão perfeito. Então eu tenho que ir fazendo o acabamento para aquele furo, para aquela peça, naquele buraco. Eu sou bem específico e sou bem detalhista nisso. Para ficar um bom dispositivo, eu tenho que fazer uma boa instalação. Uma vez colado o dispositivo, eu vou para as duas medidas de cima, do anelar e do médio. Eu particularmente começo pelo anelar, como é que é o costume. Faço as minhas linhas guias agora, dessa vez, que são bem mais precisas. Eu já tenho o plug de polegar instalado. Então a minha medida já é bem mais precisa e eu uso uma outra régua para fazer isso. Tem uma régua de ferro que ela é bem mais precisa. Uma vez encontrado a medida exata das distâncias, eu volto na furadeira, troco a minha broca com uma broca menor, uma broca já de quase 2,5 cm, uma broca de base do meu polegar. E aí sim, eu coloco os ângulos novamente. Ajeito os ângulos na furadeira, que são as especificações de cada atleta, e faço a furação do anelar. Acabo o anelar, a mesma coisa para o dedo médio. Faço novamente as marcações na furadeira e faço a furação do médio também. Tá pronto. Basicamente a furação dos três furos está completa. Agora eu vou fazer o acabamento na borda. Uma broca que fura uma bola de plástico, tende a deixar a borda muito viva, a máquina muito viva. Para isso eu uso uma maquininha, o beveler, que ele vai arredondar o início do furo aqui. E com isso o atleta não machuca os seus dedos. No caso eu usei, ele usa fingering sets, que são plugs de borracha, que como ele já está furado no diâmetro correto, eu instalo o plug de borracha para ter um conforto maior até. Como a bola é muito dura, colocamos a borracha para o atleta ter um conforto melhor, já que ele arremessa 100 vezes por dia e uma bola de 7kg, então ele arremessa 700kg por dia. Uma vez colocando, o atleta vai testar para ver se está de acordo e acabou. Prontíssimo. É isso? Fácil. Fácil? Fácil. Já falei aí muita bola, já. É quantas mais ou menos? Pelo menos aí umas mil bolas. Ô louco, tudo isso? Se eu tenho duas mil ordens de serviço, eu falei pelo menos mil. Show de bola. Tá bom? Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Eu vou dar uma analisada nela no sábado e acho que eu vou fazer um trezentos com ela. Vai vir, trezentos com essa bola aqui, tá vendo? Pega bem o nome dela, Arsene Loeffler. Ela vai fazer um trezentos sábado. Gente, gostou deste vídeo? Então, dê aquele joinha, compartilhe aí com seus amigos. Aproveita também e se inscreva no canal. E me acompanhe nas redes sociais, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.